Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano Silva. Ótimo ter a sua presença aqui no canal Vencendo Concursos para aulas que eu estou disponibilizando de maneira gratuita aqui no YouTube para o concurso da Receita Federal da matéria de Administração Geral e Pública. Bom, antes de iniciar, quero fazer um convite já para você se inscrever no canal, apertar aí também o sininho para você receber as notificações aí dos novos vídeos que estarei postando aqui no canal, tá bom? E também, obviamente, compartilhe esse vídeo, comente, deixe seu like aí, que isso com certeza absoluta contribui bastante para que o canal Vencendo Concursos possa chegar em mais pessoas, tá certo? Beleza? Aí eu estou deixando também para vocês aí um link para que vocês possam baixar um material, um material gratuito, olha só que bacana, um e-book de Administração Geral e Pública pensando aí no conteúdo programático para a sua aprovação, que inclusive servirá de apoio para você também, a partir desse material, né? ter um melhor aproveitamento aqui das aulas, dos vídeos, tá bom? Então, vamos começar. Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao nosso curso. Justo dessa vez eu vou falar sobre teoria dos sistemas e da contingência, ainda dentro desse tema, né, de teorias administrativas, ok? Bom, então vamos lá. Para começar aqui, teoria dos sistemas. Pessoal, aqui é muito interessante, por quê? Porque nas teorias anteriores, teoria científica de Taylor, teorias clássicas de Fayol, teoria das relações humanas de Elton Maio, teoria da burocracia Max Weber, essas teorias são entendidas como teorias de sistema fechado. Qual que é a diferença aí disso, né? Porque aqui a gente vai ter um conceito, uma característica da teoria dos sistemas como sistema aberto. O que isso significa, né? A ideia de sistemas aqui vem de organismos, ok? Vem da biologia. Nós temos aqui o autor Ludwig von Bertamfli, que ele é um biólogo, inclusive, tá? Um biólogo. E ele passa a entender que as organizações é como um sistema, né? Um sistema ser vivo, células, sistema nervoso, ou seja, onde as partes, na verdade, interagem. Tudo bem? A gente vai ter uma interação das partes. Ou seja, a organização... Deixa eu só colocar aqui um desenho para você entender melhor o que eu quero dizer. A organização, ela não é uma parte. A organização, na verdade, ela é o todo. Tudo bem? Então, esse todo, na verdade, precisa ter o quê? Esse todo precisa de interação. Então, é isso. Eu gostaria muito que você guardasse realmente essa situação aqui, ó. Interação, tá bom? Cooperação, ok? São coisas aqui importantíssimas. E aí tem alguns conceitos, né? Como, por exemplo, o sistema, ele é aberto. Como por conta disso, né? É preciso que uma parte interaja com a outra. Então, esse conceito de sistema aberto. Esse sistema aberto também vai nos levar a um conceito aqui também de holismo. Tá aqui, ó. Enxergar o todo. Enxergar a organização como um todo. E também fazer o seguinte, tá? Entender que a organização, ela está num ambiente e ela precisa, na verdade, fazer o quê? Ela precisa interagir com esse ambiente. Então, imagina aqui que a gente tem aqui, ó. O ambiente interno da organização, tá? E temos um ambiente externo, ok? A organização vai interagir. O que acontece aqui fora vai influenciar dentro da organização, no ambiente da organização. E o que acontece dentro da organização, no ambiente da organização, vai interferir também fora. Então, é preciso interagir. Isso significa dizer que tem essa visão holística, pode ficar indo só a prova assim também, né? Holismo ou holística, significa dizer que a organização também, ela precisa ser adaptável. Adaptável e flexível. É interessante você visualizar isso aqui comigo da seguinte maneira, gente. Olha só que interessante, tá? Veja bem, ser adaptável e flexível é justamente muito voltado à ideia dos sistemas, do ambiente. O ambiente, ele é mutável, né? Ocorrem mudanças. Se você parar pra pensar, né? A biologia estuda isso, ela vai informar que os bichos, né? Os seres, eles vão se adaptando ao ambiente. Ocorre isso, a evolução, né? Dos seres, por exemplo, por conta do quê? De uma adaptação no decorrer do tempo. E as organizações também vão passar por essa situação. Tá bom? Outros conceitos aqui, né? A sinergia. A sinergia é justamente a ideia de cooperação, é a ideia de colaboração, é preciso ter sinergia dentro da organização. É interessante que a partir da visão sistêmica, lá por volta da década de 60, né? Passa a ser entendido que o indivíduo, ele é mais do que um operário, funcionário. Ele é um colaborador da organização. Claro que a palavra colaborador, colaboração, ficou muito mais enfat... deram muito mais ênfase a partir da década de 90, tá? Mas aí já tinha estudo relacionado a isso. Dessa colaboração, dessa parceria que precisa existir. Tá bom? Feedback. O que as organizações também precisam? De um feedback, de um retorno, ok? De uma retroalimentação, uma resposta daquilo que está ocorrendo. Equifinalidade, que é o equilíbrio, para alcançar aí o objetivo, os objetivos organizacionais. Homeostase, que é uma ideia de consistência, né? De estabilidade que as organizações precisam ter, ok? E a palavra entropia, gente, significa... Escrevi aqui para vocês no cantinho. Significa em... Opa! Espera aí... Não... Deixa eu... Está vendo? De vez em quando acontecem essas coisas aqui. É tudo ao vivo e a cores. Ó... Entropia significa envelhecimento. Dá para você entender, né? Envelhecimento. Está certo? As organizações passam por entropia. Ou seja, uma degeneração. Logo, o que as organizações vão precisar? Elas vão precisar, pessoal, da entropia negativa. O que é entropia negativa? Você está... Negando aqui, entropia significa... Vai passar por um processo de renovação. De rejuvenescimento. Muito importante, por sinal, para as organizações. Ok? Então, são conceitos ligados aí à visão sistêmica. Está certo? Beleza, vamos caminhar. Bom, e a gente tem aqui a teoria da contingência. Na verdade, a teoria da contingência é a prática da teoria dos sistemas. Beleza? Então, aqueles conceitos que eu comentei para você da teoria dos sistemas também são válidas aqui para a teoria da contingência. A contingência você pode entender como uma situação que ocorreu, uma eventualidade, podemos dizer assim. Eu coloquei aqui o conceito. A teoria da contingência ou teoria contingencial enfatiza que não há nada de absoluto nas organizações ou na teoria administrativa. Tudo é relativo. Tudo depende. A abordagem contingencial explica que existe uma relação funcional entre as condições do ambiente e as técnicas administrativas apropriadas para o alcance eficaz dos objetivos da organização. Sabe o que isso significa? Significa dizer que não existe uma fórmula, vamos dizer assim, secreta. Para cada tipo de organização, haverá uma maneira, uma forma de administração. Por quê? Porque depende de vários fatores. Eu não posso dizer, não pode ser taxativo, né? De falar, ó, tem que ser assim para todas as organizações. Não. Porque é situacional. Depende da tecnologia da organização, tá? Depende do tamanho da organização, depende do ambiente a qual essa organização está inserida. Isso, na verdade, vão ser fatores relevantes da maneira, da forma que a organização vai agir. Tá bom? Então, nós temos aqui a ideia do relativismo. Vamos dizer dessa forma. Tudo bem? O que passa a ser uma vantagem, também passa a ser uma desvantagem. Ou seja, uma disfunção das teorias. Sistêmica, aí no caso, e contingencial. Porque também é complicado. Você não ter uma resposta definitiva, definida ali, né? Ou seja, se você me perguntar qual é a melhor maneira de administrar uma organização, eu vou falar o quê? Depende. Depende do tamanho da organização, depende disso, aquilo outro, depende de uma série de fatores. Aliás, se você me perguntar qual é a melhor maneira de estudar, é capaz que eu responda para você. Depende. Ou seja, depende do seu foco, depende do que você está estudando, depende do tempo que você tem de estudo, uma série de situações aí. Tudo bem? Só para você compreender, a gente caiu um pouco nessa disfunção, nessa desvantagem aqui. Mas é assim mesmo, porque não existe uma teoria de administração perfeita. Uma, na verdade, complementa a outra. Por exemplo, a organização pode utilizar conceitos lá da teoria científica clássica e da teoria dos sistemas, da teoria da contingência. Ok? Beleza? Então, pode ser uma junção de tudo isso. Bom, vamos dar continuidade? Olha só, galera, eu tenho uma questão aqui para tratar com você. Essa questão, ela é da Banca SESP, que caiu no concurso aí da Polícia Federal, para a gente de Polícia Federal, e diz assim, acerca das abordagens clássicas e sistêmicas da administração, julgue o item. De acordo com a abordagem sistêmica da administração, as organizações, quando vistas como sistemas abertos, podem se adaptar ao ambiente em que estão inseridas, bem como influenciar fortemente a natureza desse ambiente. Certo ou errado? Bom, o item está correto. Realmente é essa a ideia, né? Sistêmico, o sistema é aberto, e consequentemente as organizações vão se adaptar. Elas vão influenciar e também serão influenciadas. Beleza? Show de bola. É isso aí. Mais uma vez, quero aproveitar para fazer um convite para você se inscrever no canal. Super simples. Basta clicar aí no botãozinho vermelho, meu amigo, você já estará inscrito. Só que aí você aproveita também, clica no sininho para você receber as notificações, os novos vídeos que serão postados aqui pelo canal Vencendo Concursos, tá bom? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero ter mais uma vez contribuído, ajudado aí para o entendimento da matéria. E a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade. Ah, não se esqueça, hein? Clica no link para baixar o material. Caso você não tenha ainda, meu amigo, você não tem esse material ainda, eu estou fazendo divulgação do material desde a primeira aula. Então vai lá, clica para você ter acesso ao material, o PDF completo que eu preparei para você com a parte teórica da matéria, com essas questões também, para você ir acompanhando as aulas, tá bom? Valeu, um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri